Como ter um player de mídia totalmente funcional na central de controles de qualquer celular Xiaomi? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo no detalhe. Bom pessoal, desde que a Xiaomi retirou o player de mídia da central de controles da MIUI 12.5 melhorada, muita gente ficou full pistola. Eu fiquei full pistola porque a gente usava muito esse recurso, que agora só está disponível para quem está na MIUI 13. Só que eu descobri um jeito para você ter de volta esse player de mídia ainda na MIUI 12.5. É um hack que eu descobri, então se você gosta dessas dicas, desses truques aí da MIUI, deixa o like no vídeo, se inscreve no Take Alerta e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos, tá? O player de mídia que eu estou falando é esse daqui, galera. Você vai aqui, ó, vai funcionar na sua central de controles. Olha só que bacana, é um player totalmente funcional. Você pode dar play, dar pause, avançar a música, né? Se você tiver aí o Spotify ou qualquer outro aplicativo de música. Olha só, você vem aqui, ó, a música passa do jeitinho, tá? Se você quiser, pode também aqui, ó, adiantar a música e ele vai assim por diante. Belezinha, pessoal? Adiantar, voltar e por aí vai. Olha só o que é que você vai ter que fazer. Vem comigo, tá bom? Pra quem tá dizendo aí, ah, eu não consegui instalar no meu Xiaomi, não consegui instalar no meu Redmi Note 8. Galera, eu tô utilizando um Redmi Note 8, tá? Olha só. O que é que você vai ter que fazer, pessoal? Primeiramente, você vai ter que vir aqui, né, na parte de temas. Isso mesmo. Temas. Entrou em temas, você vai pesquisar por um tema chamado doble... Aqui, gente, que eu vou falar pra vocês, ó. Doble... Aqui, ó, double control, né? Selecionou aqui, double control, põe pra pesquisar, ele vai achar esse tema aqui. Galera, é o primeiro, tá? Se eu conseguir o link, eu coloco pra vocês já mastigadinho, tá bom? Olha só. Aqui é esse tema. Ele é do Ritik Charma, o mito, a lenda, né? Ritik Charma sempre com os melhores temas da MIUI. O que é que você vai fazer? Você vai baixar, mas não aplica. Não aplica, galera. É só pra baixar, tá certo? Depois que você baixou, tudo certinho, o que é que você vai fazer? Você vai agora entrar novamente na parte de temas. E em temas, você vem aqui no seu bonequinho, galera. Aqui, ó. Nessa opçãozinha aqui, seleciono ela. Vem aqui na parte de personalizar tema. Em personalizar tema, é aqui que a mágica vai acontecer. Olha só. Personalizar tema. Na parte superior, estilo de bloqueio. É aqui, pessoal. É aqui que você vai ativar o player de mídia na sua MIUI 12.5. E eu me arrisco a dizer que funciona até na MIUI 12, tá? Olha só. Selecionou aqui. Pronto. Temos aqui. Ok. A gente vem em aplicar. Depois que a gente aplica, pessoal, nem precisa reiniciar o telefone. Feito isso aqui, ó. Voltamos pra cá. Tudo bem. A gente vai agora, né, bloquear a tela do nosso dispositivo. Ó, deixa ele reiniciar. A gente bloqueia a tela. E olha só. Apareceu aqui, né, galera? Essa opção. O que é que eu faço agora? Vem aqui em Nest. Nest, mais uma vez. E aqui, pessoal, Shutdown. Feito isso, olha só que incrível. Você puxou aqui pra baixo? Vem o player de mídia pra você colocar aqui na sua tela de bloqueio. Olha só. E funciona, tá, pessoal? Funciona de verdade. Aqui não é só enfeitezinho, não. Funciona mesmo. Olha só como funciona. A gente vem aqui. Vamos escolher aqui um aplicativo de música pra gente colocar pra vocês verem que funciona na real. Olha só. Vou colocar aqui um aplicativo de música que eu tenho, né? Deixa eu baixar aqui o volume pra não dar direito autoral. Olha só. Ele vai abrir aqui esse aplicativo e vai começar a tocar aqui uma música, uma música aleatória, né? Vamos colocar aqui, ó. Coloquei essa música aqui aleatória, né? Bom. Feito isso aqui, tá tocando essa música, ok. O que é que eu faço? Eu saio aqui da minha tela? Eu saio aqui da minha tela, vou sair daqui, bloqueio meu dispositivo e olha só que bacana. Galera, olha a mágica acontecendo. Olha o player de mídia aqui, ó. Totalmente funcional. Então você vai escutar a música com a tela desligada e controlando pelo seu player de mídia aqui na MIUI 12.5. É um hack que ajuda você aí que gostava de ter um player de mídia no seu dispositivo, né? Enquanto você não recebe a MIUI 13, temos aqui então um hack pra você ter esse player de mídia, né galera? Tá aqui então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece, deixa o like, se inscreve no TecAlerta e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais porque eu vou ficando por aqui e você, fica tec, fica alerta. Falou, galera!